Não tô com a gente passada com isso, mas é verdade. Legal, isso aqui que eu comprei é um botijãozinho de gazelio. Oi gente, tudo bem? O meu nome é Thalita Ramos, eu moro na Holanda e se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje é o meu aniversário e eu vou levar vocês comigo pra curtir esse dia tão especial pra mim. Eu como boa taurina, adoro comemorar aniversário, adoro receber os amigos. Por conta da pandemia tá um pouco mais complicado do que o normal, a gente não pode receber quase ninguém em casa. Mas isso não me impediu de ficar com as pessoas que eu gosto, eu vou receber eles por etapas, um pouco cada um em cada dia. E aí vai dar tudo certo, eu vou conseguir comemorar com todo mundo. Então bora se arrumar pra receber os nossos amigos, vamos lá? Eu já passei isso aqui que é niacinamida, que é um agente meio que clareador que eu gosto de utilizar, porque eu tenho muita manchinha de espinha. Aí agora que secou eu vou passar hidratante. Eu uso esse aqui da Neutrogena, eu já falei sobre ele aqui no canal e também lá no meu Instagram. Eu reforço as áreas que me incomodam mais, que geralmente ressecam mais, que é o nariz e as bochechas. E sempre trago pro pescoço os produtos que eu passo. E agora a gente espera secar. Enquanto seca, eu já vou aproveitar pra saber pantom na minha boca, porque ajuda na hora de passar o batom. Aqui na Holanda tem os lábios bem ressecados, então isso me incomoda bastante. Aí agora eu deixo agindo até eu terminar de maquiar, aí eu queria tipo uma película e quando eu vou passar o batom fica bem bonitinho. Eu costumo usar produtor solar, mas hoje eu não vou, porque já tá quase à noite. E eu sei que tem a luz da casa, que a gente precisa se proteger, mas não tô afim de passar mesmo, né, isso é verdade. Mas eu passo todos os dias, porque é muito importante pra preservar a nossa pele. Eu vou passar agora corretivo, só na área dos olhos e alguns pontinhos que me incomodam. Eu não vou colocar base e eu faço assim, ó, boto corretivo aqui e aí eu pego um pouquinho com o dedo. E vou colocando nas áreas que eu quero. Depois eu venho com isso aqui e dou batidinhas. Eu geralmente molho a esponjinha, tá? Pra não ficar aquela sensação de pele seca, de corretivo com efeito mate, porque eu não gosto. Eu gosto de pele com efeito hidratado, glow. Pausa no vídeo, porque eu me lembrei que eu não coloquei a lente de contato. Terei que fazer isso agora. Pera aí. Voltei, agora eu tô de lente. Vamos continuar passando corretivo. Vou passar rímel agora, porque eu gosto de passar duas camadas, então eu vou passar, enquanto eu faço o resto da make seca e eu passo de novo. Corvex sempre. Agora pra dar uma desfilhete do BBB, eu vou fazer um delineado. Delineado feito, não vou puxar gatinho, porque não sei fazer, vai ficar uma porcaria e eu vou ter que tirar tudo e eu vou ficar muito chateada. Então, vamos deixar assim. Meu blush é esse da Kiko. Agora eu vou arrumar o meu cabelo, passar batom e eu volto pra mostrar pra vocês como é que eu fiquei. Tô pronta pro meu aniversário. Eu ia fazer no meu cabelo um negócio e aí o que aconteceu? Eu não sei fazer. Fiz metade do cabelo, a outra metade eu não consegui. Ficou uma porcaria, tentei esmanchar, não consegui também. Então vai ficar assim porque não tem como melhorar. E agora, vamos arrumar a mesa pra receber nossos amigos e eu vou levar vocês comigo pra mostrar o que eu vou fazer e também o que eu encomendei pro aniversário. E também um pouquinho da decoração que eu tô pensando em fazer. Vamos lá? Eu esqueci de mostrar pra vocês, mas esse aqui é o meu look, tá? É um vestidinho bem simples. Na real, acho que não é tão simples assim, né? Mas enfim, é um vestidinho. E aí, ele tem uma badinha aqui embaixo que eu acho muito fofo, só que eu sou uma dana, não sei se tá aparecendo no vídeo. E ele é bem justinho aqui, eu gosto muito. Comenta aqui se você gostou do vestido. Eu vou montar agora os pratos de salgadinhas. Eu sou muito refrigerada, tá, gente? Eu coloco sempre mais comida do que precisa. Olha, gente, eu peguei os docinhos dessa moça aqui, a Rose. Ela veio entregar aqui em casa. Aí eu peguei bolinha de queijo, pastel de carne, risoli de carne. E aqui dentro tem só coxinha. Um monte de coxinha. Peguei a mais pra sobrar, porque eu quero ficar comendo coxinha por uma semana. Sexy. Olha que legal isso aqui que eu comprei. É um botijãozinho de gás hélio. Comprei na Action, pra quem é aqui da Holanda, foi o lugar mais barato que eu achei. Eu suponho. Ó, o Balungas. Vem nessa embalagem aqui, lá na Action, geralmente fica na parte de festas. Custa 20 euros e dá pra encher 30 balões. Dá pra ver bem direitinho agora. Enchi uma aí, amor, pra eu mostrar pra eles como é que funciona. O balão tá todo enrugado assim, porque eu tô reaproveitando. Diversão garantida, né? O balão tá todo enrugado assim, porque eu tô reaproveitando. A brincadeira é a seguinte, a primeira coisa que eu vou fazer é perguntar pra vocês o que vocês acham que se faz com um barbante e esse bolinho. É um jogo holandês e tem uma teoria de que se tu pegar esse barbante e o bolinho pra qualquer holandês, eles sabem o que fazer. Eu quero saber o que vocês acham que se faz, que jogo que dá pra fazer com o bolinho e o barbante. Podem mexer, podem pegar o barbante. Pode abrir? Pode. O teu é menor que o meu. Ah, meu Deus. Isso não interfere no jogo, não vai perder ou ganhar. Não é corrida pra ver quem compra. E é aquele de puxar com o barbante? Não? Não. Desamarra pra um barbante. É, eu quero abacalhar, né? Mas eu não faço ideia. Tá, então vamos começar o jogo. Vocês têm que pegar um pedaço de barbante, tamanho que vocês quiserem, e amarrar o bolinho nele. Abre o bolinho e corta ele como vocês quiserem. Pode ser... Tem que ser pelo menos uma vez, mas se quiserem cortar em mais pedaços, pode. E vocês têm que amarrar as partes que vocês cortaram no barbante. Ok, agora as duas vão colocar à venda. A gente não vai mexer... Não pode botar a mão. Nem uma vez. A gente não vai mexer a cordinha. Vocês têm que achar o bolinho de vocês. E comer. Quem comer primeiro... Quem comer primeiro... Tá. Tem que comer tudo, né? Não dá só uma para a boca. É, tem que comer tudo ali. Ah, que bom. Pode ir? Já? Comeu tudo já? Não, não sabe ainda. Pode continuar. Gente, meu bolo parece... O bolo que o Hagrid levou para o Harry Potter, sabe? Que ele sentou em cima e destruiu. Tá muito ruim. Esse lado aqui destruiu inteirinho. Mas acho que tá gostoso. Então, gente. No banheiro comecei o vídeo. No banheiro terminarei. O aniversário foi muito legal. Vocês viram que eu ganhei um avental do Masterchef. Meu Deus, eu amei muito aquele presente. Tipo assim, acertaram muito, muito em cheio com o presente. Gente, porque eu gostei demais. Eu fiquei muito feliz. Eu fiquei um aniversário inteiro de avental. Eu me arrumei toda. E fiquei um aniversário inteiro de avental. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar um like. Beijo. Até o próximo vídeo. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Criança de Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto